E está sendo operado neste momento um homem de 25 anos que foi jogado do viaduto da BR-153 durante um roubo ontem à noite em Rio Preto. A repórter Kallis Kizato está ao vivo no local e conta pra gente como que tudo isso aconteceu. Carla, bom dia. Oi, Jéssica, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Segundo informações do boletim de ocorrência, essa vítima passava aqui por esse local onde nós estamos quando foi abordada por três criminosos. Esses homens pediram o celular dessa vítima que se negou a entregar. Foi aí que começou então uma confusão, eles teriam batido nessa vítima e depois jogaram ele aqui de cima do viaduto da BR-153 aqui onde nós estamos. Há bastante veículos por aqui, mas segundo informações também da polícia, ele teria caído no acostamento. Ele quebrou a perna, o braço, foi levado pro hospital de base de Rio Preto e está passando por uma cirurgia, por cirurgias neste momento. Os criminosos, segundo informações da polícia, ainda não foram localizados. Mas uma informação que chegou pra gente agora há pouco, viu, Jéssica, é que esse caso pode ter um outro desfecho. Tudo vai ser investigado, mas suspeita-se também de que esse homem teria cometido suicídio. Então, claro, agora é a polícia que vai investigar tudo isso e a gente continua acompanhando então pra trazer informações atualizadas aqui no SBT Interior, viu? Tá certo, a gente teve uma pequena oscilação aí no áudio da Carla, mas a gente conseguiu aí obter informação. Muitíssimo obrigada por todos os detalhes e um ótimo trabalho.